Você chega Da manga rosa Quero o gosto em si Pela magua do seu cotidio Da boca de cá Bateu o olhar no oculto Desde o cabelo De um punha já Tem rima cia Tem carne de caju Salindo a ponte Desse meu é divestido Viva a morrinha na puta De fechar porana Calo de canacaiana Onde é o chão Viva a morrinha Toda que me desigual Calo de canacaiana Onde é o chão A morrinha na copiclana Eu quero o sabor 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 Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não vou A morena prof. pequena, eu quero tençador A morena prof. pequena, eu quero tençador